Música Então pessoal, a gente continua com o nosso manche na farofa do Darly Olha a festa tá bonita, mas olha a primeira dama aqui É, tá aqui pra você a Raiza Coelho, esposa de Darlan Ele que comanda de forma brilhante a casa do celular E ela que é a maravilhosa primeira dama Me conta como é poder estar aqui prestigiando o Darly Nessa noite tão diferente, uma noite social Abrangendo o cuidado com as pessoas que precisam Oi Raida, tudo bom? Maravilhoso estar aqui com você novamente É muito maravilhoso pra todo mundo O Darly é uma pessoa assim, muito fantástica Uma pessoa muito boa e é uma peça fundamental pra gente na casa do celular É muito bom estar aqui, muito feliz, muito feliz Agora eu não posso te reencontrar e não lembrar daquele navio, né? Que o navio do Wesley, o WS Onboard Foi marcante na sua história e na história do Darlan Como foi pra você aquele momento de emoção? Nossa, pra mim foi uma surpresa, né? Porque eu jamais esperava que isso acontecesse Realmente ele conseguiu reunir toda a minha família, meus amigos E fazer essa surpresa que eu fiquei sem palavras, né? Realmente foi uma coisa muito bonita pra gente Agora, foi assim, vocês tiveram um padre maravilhoso Que é o Wesley Safadão? Wesley foi, o Wesley foi o nosso padre, digamos E abençoou, né? O nosso noivado Foi realmente tudo muito incrível E foi tudo muito natural, porque eu realmente não esperava, né? Agora, Raiza, me conta uma coisa Como é que tem sido pra você Da continuidade a esse trabalho lindo Ao lado do Darlan Da Casa do Celular? Ah, é sempre muito gostoso, né? É muito maravilhoso a Casa do Celular É uma empresa que é uma família, né? A gente diz que é uma família Porque todos os franqueados São todos nossos amigos, entendeu? Então, assim, é muito maravilhoso Embora tenha desafios Que não é fácil, né? Mas é muito bom É muito bom Sempre tô dando apoio e é isso Agora me diga A sua irmã tá aqui É a Brisa Kelly Isso Cadê ela? Brisa Vem cá Essa é, olha só o visual Da Brisa Kelly Oi, linda Como vai? Tudo bem? Muito bem Melhor agora Como é estar aqui Nesse momento histórico Prestigiando o Darlan E o Darlan E a sua irmã Muito feliz Muito feliz Estou muito honrada estar aqui Pra presentear ele Uma pessoa muito querida Estar aqui no Brasil Nesse calor Muito feliz Muito feliz Agora fala um pouquinho Dessa carreira internacional Uma loucura Mas amo Viajando sempre De um lado pro outro Não tem muito tempo pra família Mas Muito feliz de estar aqui E é isso Agora me fala Quais são os projetos Linda Linda, maravilhosa As duas maravilhosas Beijo Beijo Sucesso Obrigada amor Que Deus continue abençoando as duas Obrigada 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 Não saiam no must Voltamos já Olha as gatas E vai Eu já sabia Que o tapete é seu Já Olha Que mulher Eu me pedi Esse ser Pari com sucesso Dançou 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 Bom galera, a gente continua com o Munch, festa do Darling, tá aí. A farofa do Darling, tá aqui, Marcelo Negreiros, grande parceiro e lógico, é um casal de sucesso com o Darling. Marcelo, como é pra você poder estar aqui hoje prestigiando a festa do Darling? É uma satisfação, a gente já tem uma parceria há mais de 10 anos, meu parceiro, companheiro. E hoje estou aqui com a minha família inteira lá do interior do Ceará, de Biapim, Serra da Ibiapaba, né, Serra Gostosa. Estão sofrendo um pouco no calor, mas... E que tá seu? Sua mãe, seu pai? Essa é a minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, meus irmãos, irmã, punhada, prima, a todo mundo. Família inteira. Família toda. Prestigiando uma noite linda e foi um trabalho social. Exatamente, fizemos um trabalho social, todo mundo contribuiu, estamos aí pra isso. Agora, como é pra você poder dar continuidade ao lado do Darling, nesse projeto incrível da Casa do Celular? Sim, a gente já trabalha isso há muito tempo, né. Nós temos vários projetos. E assim, não é só vem a nós, né, sempre é bom contribuir com o próximo. E a nossa missão é essa, é sempre estar ajudando o próximo. Casa do Celular? É barato e sempre será. Tamo junto, Ferra. Parabéns. Que Deus continue abençoando a família. Amém, amém. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto sempre. Pra cima. Pra cima sempre. Sempre. Pra cima sempre, não saia do manjo. Bom pessoal, vamos ficando por aqui. agradecendo o carinho da sua audiência, festa linda. Meu amigo Darling, parabéns. Parabéns. Que Deus continue lhe abençoando a você e toda a sua família. Meu querido Darlan, parabéns pelo sucesso da Casa do Celular, sempre crescendo. Pra cima sempre. Pra cima sempre. Tamo junto. Bom demais, né? Bom, pra você que perdeu o manjo nesta vez, é só acessar aí o nosso canal no YouTube, TV Manjo com Raidá. Vai lá e você curte aquele programa que você perdeu. E lógico, fique com Deus, Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau. Beleza! Beleza! Bedeu do meu pai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.